E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de Toei Animation, nós vamos falar de Dragon Ball Super Porque nunca é demais falar de Dragon Ball, não é? Então temos novidades aqui sobre o possível, tão esperado retorno de Dragon Ball Super Galera, esse vídeo aqui é um rumor, tá? Então trate como um rumor, não tem nada oficial, não tem nada confirmado Mas, segundo aí um leaker especializado em Dragon Ball, podemos ter de fato o retorno do anime de televisão Ano que vem, 2023 no Japão ali com novos episódios e continuando diretamente onde terminou ali o primeiro anime, né? Que terminou na saga do Torneio do Poder, então teríamos uma continuação direta daquilo E de quebra, o leaker também traz ali uma informação de que o próximo filme de Dragon Ball Super já está em produção E seria ali uma continuação do Dragon Ball Super Super Herói, Dragon Ball Super Super Hero Então, muita coisa aí no horizonte em termos de Dragon Ball Podemos ter aí grandes anúncios e novidades tornando-se realidade em breve Mas já já eu comento mais sobre isso, galera Primeiramente aqui, vamos ver a informação em detalhes Então galera, primeiramente vai estar na tela aí a notícia, vinda diretamente aí do Twitter Anime-se, que é um Twitter ali oficial, especializado em notícias de anime e tal Então vou ler aqui pra vocês e já já eu comento mais, hein? Vamos lá aqui Anime-se, rumor, novo anime de Dragon Ball Segundo o confiável leaker, DBS Chronicles Novo anime de Dragon Ball está em produção Anime continuará após os eventos de Torneio do Poder e estreia em 2023 E aí, direto da fonte, a gente tem aqui o tweet oficial do DBS Chronicles Eu vou ler aqui pra vocês e tal Mas basicamente ele diz o seguinte, é, não posso confirmar Mas, tenho aqui duas informações, duas notícias, dois vazamentos, né O primeiro, o anime de televisão de Dragon Ball Super está em produção Será uma continuação do Torneio do Poder, né Ali o torneio do Zenon E estrearia em 2023 O novo anime de TV, né Imagina que seria nos mesmos moldes do anime de TV que a gente viu Uma continuação direta daquilo mesmo E aí adaptaria a saga do Broly, do Granola, do Moro e tal Mas eu já comento mais sobre isso A segunda informação é de que Um novo filme de Dragon Ball Super Já está em produção Já estaria sendo ali em pré-produção, né E ele seria uma continuação de Dragon Ball Super Herói E estrearia mais ou menos aqui há uns 2, 3 anos, né E que se tornaria já padrão Cada 2, 3 anos, um novo filme de Dragon Ball Seria lançado Parece que esse é o plano aí da Toei Voltar com o anime de TV O anime normal E cinema Filmes aí de tempos em tempos No intervalo ali de 2 a 3 anos Então basicamente é esse o vazamento O rumor, galera Essa aqui é a notícia, né O que eu acho sobre isso? Vamos aqui, vamos falar sobre isso Vamos primeiro Vamos por partes, né Primeiramente O anime de TV Já tinha vazado antes Eu mesmo fiz vídeo aqui no canal Acho que duas vezes Sobre aí um possível retorno Do anime de Dragon Ball Super, né De que seria realmente pro ano que vem E que havia planos E intenção da Toei De lançar ainda esse ano 2022 Ali o Dragon Ball Super Diz que o anúncio seria feito Depois da estreia do Dragon Ball Super Super Herói Ou logo depois E estrearia no final do ano E pelas informações que a gente tem Internas ali da Toei Animation Rumor, né Não confirmado Mas é um report Diz que o anime foi adiado, né Em segredo Porque ele não foi anunciado Mas internamente ele teria sido adiado Pro ano que vem, 2023 Por causa do ataque hacker Do hackeamento da Toei Animes Que a gente viu ali Os meses atrás e tal Que adiou vários ali Das animações da Toei, né Então esse hackeamento aí Ele teria afetado A volta do anime Então talvez o anime ainda estreasse Esse ano E a segunda notícia, né Filme Continuação ali do Dragon Ball Super Super Herói O Dragon Ball Super Herói Super Hero Ele foi muito bem ali De bilheteria No Japão Eu não sei Se ele vai bater A bilheteria do Dragon Ball Super Broly Falta ele estrear Nos Estados Unidos No Brasil Nos outros países aí, né E a gente depois vê Como é que foi a bilheteria Mas a princípio Encaminha pra ter uma ótima bilheteria Então talvez, galera O próximo filme de Dragon Ball Super Seja em 3D E CGI também Porque pelo visto Foi muito bem aceito Pelos fãs E pelo público A gente que já viu De trailer oficial Que saiu Tá realmente muito bonito E se tiver um filme Nesse nível Ou com animação até melhor Do CGI Pode virar o padrão aí Do Dragon Ball É... No cinema Seria agora os filmes em CGI Eu imagino que o anime de televisão Continua em 2D, né Imagino que é até inviável Fazer um CGI do nível do filme Pro anime de TV Ainda mais semanal Sem ser por temporada Ser um anime Semanal direto Contínuo, né Então é até interessante isso Porque talvez O anime de TV Se ele voltar Em algum momento Ele faça ali uma A sua versão Do Dragon Ball Super Herói E a gente veja ali A saga da volta da Red Ribbon Em 2D Na TV E aí é o melhor dos dois mundos, né A gente teria duas versões Da mesma saga E aí você assiste Você tem como preferido A que você achar melhor, né Então Talvez eles façam isso É uma expectativa também De eles Refazerem no anime de TV É... A saga do Broly A gente viu no Dragon Ball Super Super No Dragon Ball Super Broly Então a gente teria também Uma nova versão daquilo É... Então é uma Forte possibilidade Mas vamos ver Vamos ver aí Vamos aguardar aí O anúncio oficial da Toei Galera, em resumo Em resumo do vídeo É... Anime de TV Do Dragon Ball Super Pode voltar em 2023 E ser uma continuação direta Do Torneio do Poder Pegando ali O Dragon Ball Super Broly E os arcos do mangá, né O Granola e o Moro O Moro e Granola Nessa ordem Então o anime de TV Do Dragon Ball Super Volta em 2023 Supostamente E já tem um filme Em produção aí Pra sair em 2024 2025 Talvez, né Um novo filme Em continuação Do Dragon Ball Super Super Herói Esse aqui Por enquanto Ainda não tá confirmado Mas esse seria O futuro aí De Dragon Ball Super É... Na mídia aí Televisão e cinema Galera O que vocês acharam disso? Vocês acham que vai rolar mesmo? Ano que vem A gente vai ter O retorno de Dragon Ball Super Na TV E em breve Um novo filme Como vocês acham Que vai ser ali? Eles vão adaptar de novo O Dragon Ball Super Broly Ou a saga do Moro Saga do Granola E depois do Super Herói Ou eles vão criar Sagas próprias Como é que vai ser ali? O que vocês esperam, né? É... E o que vocês esperam De um próximo filme De Dragon Ball também? O que vocês gostariam Que eles fizessem? Como é que tá o hype Pro retorno de Dragon Ball? Tá de mais de 8 mil? Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Sobre essa notícia Vocês acham que é real Ou não? Galera, é isso Deixa o likezão no vídeo Se inscrevam no canal Se vocês gostaram Façam parte Aqui da nossa comunidade Do Youtube Virem inscritos do canal Sejam membros Se vocês gostaram Muito mesmo do canal Querem virar aí Patrocinadores Patrocinadoras Apoiadores do canal Então botam Seja membro aí embaixo Continuem nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Dragon Ball Dragon Ball Super Anime Filme Crunchyroll Toei Animation E muito mais Aqui no nosso canal Nerdista Animídez E falou galera Que era